Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo E vai ser eu e minha internet E peraí ainda E minha internet já vai voltar aí rapidão Vou dar uma pausada aqui Esperar, já voltamos aí Mas Eu tava dando uma olhadinha E Parece que não tá mais Ai Não Ai, eu não fico, pai Minha internet tá boada Internet é boada Oxi, eu tô aí 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 Tá bom Ai, ai, tô porquê Ai, 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 parece que Eu tô aí Eu tenho tempo de visualizações Vê Hoje Após um look Juntos Nos últimos sete dias Maravilhoso Tava entrar na porta E aí Eu tô aí Ah, não, não era nem doido Era E aqui tá meu cachorro Vocês podem ver aí Tão vendo nós entrando No vídeo Peraí A cabeça do meu Ele tá dormindo aí Tá doente Pronto Eu quero milhão de likes Pra mostrar O meu cachorro De novo E se vocês Baterem essa meta Eu posso fazer Vários e vários Outros vídeos Eu vou jogar mais Um maninho aí E vou falar Manda salve Pro canal aí Pra ver se ele manda um salve Pra ver se não sei Eu vou jogar Eu tô de lander E se você pode ver Hoje é haki Vem montar Ali O cara é haki Pronto Já tô de ouro roiado Botei umas três aí Deu uma buradinha E eu vou Aqui O a minha E por ele Tem uma habilidade Boa Pronto O a É a roupa Eu Antes eu usava Essa roupa Ainda Deixa eu Qual é a nova roupa Do sorte roia Sem era E aí Desculpa Densa E se você ainda não viu Pelo diamante Tem essa Esse lançador Só um Tem diamante E a normal E a normal Ela ainda é O sob E ainda O de pump E tem Várias outras Forças E não tem nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vocês podem ver Aqui tem outros Ampanhos E nem um E vamos aqui Desculpe por A casa de ouro A minha mão Vou jogar uma boa aí pra você A minha mão É o pão É a alda Tem um Você pode ver pra onde eu tô Oitocentos e dão de ouro De diamante Aí eu Vou trocar o nome Por esse nome Underline 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 Para não copiar muito Na hora eu fui 108 180 Aí depois Eu fui E depois Manda aí um salve Eu tô gravando um vídeo aí E Achei Achei uma 98 Viu Viu 108 Eu tô procurando Na hora Eu tô Eu tô Eu tô No Eu tô Manda salva aí pro vídeo, mano. Vamos tentar matar esse cara. A dele, ele tá meadando. É dois. Espera. Me salva. Me salva aí. Me salva, por favor. Manda salve pro vídeo, velho. Me salva aí, velho. Senão eu vou morrer. Que é ranqueada. Vamos matar todos os dois. Olha, olha, olha. Olha, olha. Então, faz o que eu não vai gastar. Só que eu ia fazer uma live em São Luís. Por favor, eu não adoro. Vá apanhar Vá apanhar Poquinha Poquinha Apoja a gente Siga a voz Ei, Deus Eu vou empoderar 22 juro Entendeu? Eu vou empoderar 22 juro Eu vou ver que está fazendo Eu vou ver o banco Essa maneira é 4x Tu tá doida? Eu tô gravando vídeo